Sejam bem-vindos a mais um Guia do Aventureiro Iniciante. Neste vídeo, vamos aprender tudo sobre como montar o seu time e explicar as ressonâncias elementais. Primeiramente, é importante que você já tenha assistido o vídeo anterior, onde explico cada tipo de função dos personagens da equipe, que é um DPS, um sub-DPS, um suporte e seus respectivos derivados. Além disso, seria interessante assistir também o vídeo sobre reações elementais, pois a maioria dos times é baseado numa reação elemental específica. Tendo dito tudo isso, vamos começar explicando o que é uma ressonância elemental. Uma ressonância elemental é um efeito passivo que afeta a equipe inteira e é ativado quando existem dois personagens do mesmo elemento na equipe ou quando todos os personagens da equipe forem de elementos diferentes. Existem diversos tipos de ressonâncias elementais e eles são determinados pelos elementos que a ativam. Por exemplo, se houver dois personagens Pyro na equipe, a ressonância elemental Paixão de Pyro será ativada, aumentando o ataque da equipe em 25%, além de também diminuir a duração dos efeitos de Cryo dos inimigos em 40%. Da mesma forma, se dois personagens de Cryo estiverem numa equipe, a ressonância elemental Impacto de Cryo entra em ação, aumentando a taxa crítica em 15% contra inimigos afetados por Cryo ou congelados e diminuindo a duração dos efeitos de Electro dos inimigos em 40%. Dois personagens Electro na equipe ativam a ressonância Energia de Electro, gerando uma partícula elemental de Electro quando uma reação Electro for ativada, tipo eletricamente carregado, sobrecarga e supercondutor, e possuem um cooldown de 5 segundos, além de diminuir a duração dos efeitos de Hydro em 40%. Ter dois personagens Geo na equipe ativa a ressonância Durabilidade de Geo, aumentando a efetividade dos escudos em 15%, e ao estar sendo protegido por um escudo, aumenta o dano geral em 15%. Além de também diminuir a resistência Geo dos inimigos em 20%, durante 15 segundos, quando causar dano no inimigo. Se tiver dois personagens Hydro na equipe, a ressonância elemental Cura de Hydro é ativada, aumentando a Cura recebida em 30%, e diminuindo a duração dos efeitos negativos de Pyro em 40%. Sobre essa ressonância, vale ressaltar que o aumento da Cura recebida em 30% não aumenta o Bônus de Cura. São coisas diferentes, isso é importante destacar, pois existem personagens que escalam com Bônus de Cura, e essa ressonância não vai fazer diferença neste atributo. Ele só serve realmente para aumentar a quantidade de Cura recebida. A ressonância elemental de Anemo, agilidade de Anemo, é ativada da mesma forma que as outras. Se dois personagens Anemo estiverem na equipe, diminui o consumo de estamina em 15%, aumenta a velocidade de movimento em 10%, e diminui o cooldown das habilidades elementais em 5%. Por fim, a única exceção das ressonâncias é a do céu protetora, e ativada quando os quatro membros da equipe forem de elementos diferentes, aumentando a resistência elemental e física em 15%. Por ora, a ressonância elemental de Dendro não existe, pois não há personagens Dendro jogáveis, porém isso deve mudar em breve com o lançamento da nova região Sumero. Como podem observar, é interessante levar em consideração a existência de ressonâncias elementais quando for montar um time. Não é algo necessário per se, não se apegue muito a eles, porém é um bônus bacana. Agora, finalmente, vamos discutir como montarmos o nosso próprio time. Todo personagem tem seus prós e contras. Não existe personagem perfeito, e todos funcionam bem, menos o de Luke. Porém, contudo, entretanto, é muito importante entender que um time é composto por quatro personagens, normalmente contendo um DPS, um Sub-DPS e dois suportes. Então é preciso compreender como esses quatro personagens interagem entre si e criar uma sinergia, uma sincronia entre eles. Não adianta nada você ler uma lista online dos melhores personagens do jogo e juntar todos eles, pois o que provavelmente vai acontecer é que um vai atrapalhar ao outro. Lembre-se, Genshin é também um jogo de reações elementais. Então a primeira coisa que vamos fazer é escolher um personagem DPS, observar o seu elemento e quais as reações elementais que este elemento proporciona. O time todo será baseado em volta deste DPS e do seu elemento. Tanto os Sub-DPSs quanto os suportes vão auxiliar o DPS e a reação elemental de alguma forma, seja amplificando seu dano, gerando partículas elementais, enfraquecendo os inimigos, aplicando auras elementais ou simplesmente ajudando na sobrevivência, com curas e escudos. Neste exemplo, vamos escolher o Diluc como DPS da equipe. Ele é do elemento Pyro e uma reação bastante interessante para ele é a reação de Vaporezar, que é ativada quando juntamos uma aura de Hydro com uma aura de Pyro e vice-versa. Por conta disso, precisamos selecionar um personagem que aplica Hydro, de preferência que consiga aplicar o elemento mesmo quando não esteja em campo, visto que, por ser o DPS, o Diluc é o personagem que deve ativar a reação. Levando isso em consideração, o Xingqiu se encaixa perfeitamente neste papel. Ele é um Sub-DPS que aplica Hydro fora de campo, além de ajudar no dano da equipe e outras utilidades, como reduzir o dano dos inimigos e uma pequena cura, mas seu papel principal é aplicar Hydro fora de campo. Temos tudo o que precisamos para ativar nossa reação elemental. Nossa base está pronta, agora necessitamos escolher os Suportes. Existem diversos Suportes, cada um com sua própria especialidade. Os que amplificam ainda mais o dano do DPS, os focados em cura, em escudos, aqueles que são úteis para controle de campo, enfim, são muitas funcionalidades, e você deve escolher aquele que melhor se encaixa com seu tipo de jogo. A escolha dos Suportes é algo muito pessoal. Existem jogadores que não gostam de Suportes que curam ou usam escudos, pois conseguem desviar dos golpes do inimigo e preferem focar em amplificar ainda mais o dano do time. Assim como existem jogadores que preferem um jogo mais tranquilo e optam por Suportes que aumentam a sobrevivência do time. Neste exemplo em específico, vamos focar no meio termo. O Benete não é só um dos melhores Suportes do jogo, ele também é considerado um dos melhores personagens do jogo, pois além de curar bastante, ele também amplifica muito o ataque de quem estiver na área do Supremo. Além disso, ele é um personagem Pyro. Isso é importante, pois ele consegue gerar partículas elementais de Pyro, ajudando Diluc a recarregar seu Supremo mais rápido, pois uma partícula elemental regenera mais energia quando é coletado por um personagem do mesmo elemento. Aliás, por termos dois personagens Pyro na equipe, a ressonância elemental Paixão de Pyro ficará ativa. Por fim, é muito comum utilizar um suporte de Anemo, pois além de nos ajudar a espalhar auras elementais em área por conta da reação elemental de Redemoinho, eles conseguem utilizar o conjunto de artefatos de Sombra Verde, que reduz a resistência elemental dos inimigos baseado no elemento absorvido pela reação de Redemoinho, amplificando ainda mais o dano. Neste caso, vamos optar pela Sucrose, pois além dela conseguir fazer tudo isso, ela também possui um excelente controle de campo, e ainda amplifica a proficiência elemental do time todo, amplificando ainda mais o dano da reação elemental de vaporização. E é isso! Nosso time está pronto! Agora vou resumir tudo o que fizemos para montar este time. Em primeiro lugar, escolhemos um DPS. Depois, selecionamos uma reação elemental que combina com o elemento do nosso DPS. Depois, escolhemos um sub-DPS que consiga aplicar fora de campo a aura elemental que faltava para o nosso DPS causar a reação elemental. Em seguida, optamos por um suporte que se encaixe com o nosso estilo de jogo e que de bônus também seja do mesmo elemento do DPS, servindo de bateria, gerando partículas do mesmo elemento, além de ativar a ressonância elemental. Por fim, o último personagem selecionado é um suporte a Nemo, para nos aproveitarmos do efeito do conjunto de artefatos de Sombra Verde e da reação de Redemoinho. Esta é uma receita padrão para montar um time e vai funcionar na grande maioria dos casos. Porém, claro, existem ressalvas que devem ser levadas em consideração. Tome cuidado ao aplicar o elemento com o sub-DPS. Às vezes, ele vai ativar a reação elemental e não o DPS. O que vai te fazer perder bastante dano. Então, treine com o seu time. Preste atenção na ordem que você usa as habilidades. Por fim, pense bem sobre os personagens que você vai encaixar no seu time. Principalmente seu elemento. Pois pode ser desastroso para a sinergia do seu time e, consequentemente, seu DPS. Por exemplo, você não vai colocar uma fichu num time de vaporizar, pois a sua habilidade elemental aplica Electro e interfere diretamente na reação elemental do DPS, causando outros tipos de reações e consumindo a aura elemental no inimigo que o seu DPS deveria se aproveitar, diminuindo consideravelmente a consistência do seu time. Aliás, um adendo que não tem a ver diretamente com o tema do vídeo, mas ainda acho importante destacar. Seja consistente. Consistência é a chave. Não monte uma equipe que funciona às vezes. É melhor dar 4 mil de dano nos 10 hits do que 20 mil de dano em somente 1 hit, e os outros 9 darem 500 de dano. E é isso. Torço para que eu tenha conseguido deixar claro o meu raciocínio quando vou montar um time do zero. É uma fórmula geral que funciona na grande maioria dos casos, mas não se apegue 100% a ela. Experimente. O Genshin é um jogo que te dá liberdade para se expressar como você bem entender. Meu plano, inicialmente, era explicar a fundo sobre vários tipos de times, como permafreeze, taser ou eletrocutar de dano físico, monoalimentais, somente com sub-DPSs, times de exploração e mais alguns. Porém, o vídeo iria ficar gigantesco e ao invés de resumir, deixando a explicação mais rasa, preferi separar em dois tópicos. Este foi o sétimo vídeo do Guia do Aventureiro Iniciante, explicando as ressonâncias elementais e o processo de montar um time do zero. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou se discordar de algo, comenta aqui embaixo. Eu sempre leio e respondo todos os comentários. Ou na twitch.tv barra Richelina, toda quarta, sexta, sábado e domingo, a partir do final da tarde. Muito, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima! Tchau, tchau!